Então pessoal, estamos aqui novamente direto do TeamSpeaker 3, canal da LogRod, cooperativa virtual, para gravar mais um tutorial de cargas. Então, o primeiro passo é acessar o site da Log, que todo mundo conhece, que é o www.logrood.com.br Após abrir a página, você vai rolar a página aí, dependendo do ponto de vista de cada um, a página ou rola para baixo ou rola para cima. Então, vai lá no meu perfil e vai clicar no botão, no caso vai digitar o usuário, vai digitar a senha, É marcar o lembrar aí, para salvar dentro do site, a senha para facilitar o acesso posteriormente, e clicar no botão entrar. Depois que é feito o login, aqui no menu principal, na horizontal, vai aparecer o botão pedidos, clicar nele. Em seguida, vai aparecer, aliás, vai carregar uma página com diversos pedidos. No meu caso, como sou o administrador do site, algumas cargas aqui estão destacadas em laranja, porque ela já não aparece para todos os motoristas, porque perdeu a validade. Então, o tutorial que eu vou fazer hoje, é do pedido Concreto Mixer. Vou clicar nele. Esse Concreto Mixer é uma carga que não aparece muito aí no jogo. Então, resolvi fazer esse tipo de evento, por ser uma carga rara, mas, com um mod, vai fazer com que a maioria das cargas fiquem sendo o transporte de concreto. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui na log, um pedido de carga betoneira de concreto, que é a Concreto Mixer. Então, ela vale um cupom RODE, um cupom de moedas RODE. No caso, moedas RODE é uma moeda virtual da log, que, posteriormente, vou explicar, vou falar mais a respeito. Então, cada carga que você fizer, deste evento, vai valer um cupom. Aí, nós temos aqui a descrição da fatura. Cada motorista tem que entregar 10 cargas até o dia 31 de 8 de 2015. A quilometragem da carga é livre. Quer dizer que eu posso pegar uma carga de concreto, que tem a distância de 1 km ou de 1.500 km. É indiferente. Bom, o percentual de danos no reboque máximo é de 5% de cada carga feita. Se o motorista tiver um dano no reboque acima de 5%, Então, ele vai ter que registrar como carga comum, porque nós não vamos aceitar esse dano acima de 5%. Mesmo a pessoa insistindo em registrar a carga com dano acima de 5%, ela será desclassificada. A carga que estiver com o percentual acima do valor estipulado. Beleza? Bom, a carga deve ser feita no modo multiplayer em comboio ou modo offline. Então, o pessoal que for jogar no modo multiplayer tem que estar jogando com alguém da própria empresa onde que trabalha. No modo offline, é individual. O caminhão a ser utilizado é o MAN TGX comprado no jogo ou na carga rápida. A postagem das fotos ou das fotos do multiplayer, aliás, feita no multiplayer ou no modo offline, tem que estar no grupo da log multiempresas com a tag pedido, underline NO, underline 2, underline concreto. E também a tag modo underline multiplayer ou então, se for no modo offline, coloca modo offline. O tipo de evento em grupo, quando o tipo está destacado como em grupo, quer dizer que você tem que fazer essa carga junto com os motoristas da empresa e todo mundo junto. Porque tem o modo individual, que é de outro tipo de classificação. Aliás, tem diversos... Nossa, brincadeira. Mas tu é burra, hein, Kiko? Não sabe falar, não? Não aprendeu português? E ninguém ri também, né? Foda. Vamos lá. Tudo bem, beleza, tranquilo. Então, pessoal, prosseguindo aqui, depois desse erro de português, o cara que está fazendo um tutorial esquece o que vai falar. Ninguém merece. Como diz o pessoal da log, isso é problema de idade. Como é que é, Falcão? Acontece mesmo, o cara quando está ficando velho vai esquecendo das coisas. Pois é, desse jeito. Então, continuando aqui, para facilitar essa carga aparecer praticamente no lugar de todos, quase todos os reboques do jogo do Aerotrux Simulator 2, eu estou indicando para a galera pegar o mod lá no site do multiplayer. Inclusive, o link é direto de lá, porque esse link não pode ser mudado e a gente tem que respeitar o que está pedindo lá. Então, é o seguinte. O que você vai fazer? Vai fazer o download aqui, né? Clique aqui para baixar nesse botão aqui embaixo. Você vai fazer o download desse mod e salvar ele dentro da pasta Meus Documentos, Aerotrux Simulator 2, mod. Então, você vai salvar dentro da pasta de mod do Aerotrux 2. Depois que você salvar lá, você vai abrir o jogo no modo offline, galera. Galera, até parece que tem 10 mil pessoas assistindo ali. O cara só tem um. Então, vamos lá. Pode falar, DeskM. Pois é, ao mesmo tempo, num computador só, vai que o cara reúne a família, gente. Vamos fazer uma pipoca, comprar um refri, uma Coca-Cola e vamos assistir o tutorial lá da Log Hold. Pode ser também, beleza. Então, depois que você abrir o jogo no modo offline, você vai escolher uma cidade onde tem o reboque, vai contratar essa carga, vai tirar a foto, como mostra lá no nosso tutorial para registro de cargas, né? Beleza. Aí, depois, você vai sair da empresa, aliás, ou ficar no pátio da empresa, ou ir para a oficina, ou para o hotel, ou algum lugar que não tenha colisão na cidade. Então, depois disso, você vai salvar o jogo, fechar o ETS 2, e depois vai abrir o jogo no modo multiplayer e carregar o save aonde está a betoneira que você pegou no modo offline. A partir desse momento, você já pode seguir viagem, né? Junto com o pessoal jogando, né? Ou com boi, tá? No modo offline, você simplesmente vai ir na cidade, vai ativar o mod, vai lá na cidade pegar a carga e tirar foto. fotos conforme o registro de carga, apenas isso. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá. Uma dúvida? Nada? Então, beleza. Então, galera, valeu. E até o próximo tutorial. Fui. E aí Obrigado.